E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série maravilhosa de Mountain Blade War Band aqui no Profits of Pandora E se vocês gostam da série, por favor, deixem seu like, tá? Isso é muito importante mesmo, se inscrevam no canal, julgam seus amigos, isso ajuda demais aqui também no canal, tá? Muito obrigado e eu apoio a todos vocês e meus queridos, várias dicas foram dadas aí por vocês, vocês falaram também pra entrar nos torneios, inclusive apostar nos torneios, né? E tudo mais, eu não pretendo pelo menos no primeiro torneio que eu participar apostar, isso porque na verdade eu quero primeiramente participar de uns dois ou três torneios primeiro pra saber como é que é o nível, porque esse mod é difícil Então nesse episódio a gente já tem um objetivo, eu tô gostando muito desses últimos episódios dessa série porque eu tô tendo objetivos, né? Eu tô conseguindo concluir todos eles basicamente nos vídeos, apesar de que eu ainda quero construir mais indústria, que foi o objetivo de dois vídeos atrás Mas nesse vídeo aqui a gente vai procurar torneios para participar, porque agora a gente tem renome o suficiente Além disso também eu queria dar um agradecimento especial aqui ao LiarKiller, mano, muito obrigado aí pelo último episódio, tá? Que ele me deu a dica, mano, de Cavalaria e Infantaria e Arqueiro, né? Ele me deu uma relação, até anotei aqui no papel, falando quais são as facções mais rápidas de conseguir Cavalaria e Infantaria e Arqueiro E quais facções tem os melhores Cavaleiros, Infanteiros e Arqueiros, certo? Então, enfim, né? Vai ser legal, vai ser legal aí, muito obrigado, você viu a gente demais, velho Inclusive eu acabei descobrindo que os Azuis tem um Arqueiro muito bom, né? Esses caras tem Arqueiros bons e eu não sabia, mano, olha pra você ver Geralmente você pensa assim, né? Logo de cara, porra, os Nórdicos, mano, os caras do Norte, eles não vão ter Arqueiro bom, mas não, eles têm Eu nunca ia imaginar, mas enfim, eu não parei pra olhar, né? Vamos aqui em Sorlion, tá? Inclusive os Vermelhinhos aqui são os caras que tem a melhor Cavalaria do jogo, porém ela é muito demorada de conseguir, certo? Por isso que fica meio complicado de eu... A Cavalaria dos Amarelos aqui que eu tô pegando é a mais rápida de conseguir, só que ela é muito ruim Vocês viram, né? O tão ruim que ela é Ela é tipo assim, é quantidade mesmo, certo? É bucha de canhão, ajuda, tá ligado? Ajuda, enfim, pro início do jogo é bom Mas ela é bem ruim, depois eu vou tentar pegar essas Cavalarias dos Vermelhões aqui, tá? Que é esse império que a gente tá aqui, que inclusive a gente tem uma relação muito boa, a gente é mercenário dos caras, né? Então vamos lá, eu vou visitar a taverna, tá? Eu vim aqui pra visitar a taverna e procurar torneio Tem como você conversar com o taverneiro aqui, ó Olá senhora, como é que tá? Eu quero saber dos torneios, mano Quero saber torneio Cadê os torneios? Querem trazer aqui pessoas da cidade, convida uma jarra do seu melhor vinho Sabe alguém nesse reto tem um trabalho pra mim? Notícias do exército invasor em busca de suprimentos Acho que não, é, eu acho que não tem nada aqui no final das contas, né? Talvez algum Lorde saiba, vamos dar uma olhada Ok galera, acabei encontrando aqui o cara que fala sobre os torneios Na verdade é o cara que fica na arena E eu vim aqui conversar com ele aqui, ó Haverá em breve algum torneio das cidades próximas? Serão de celebrar os torneios em Vailonbrei, Lária, Janus e Nautar Então aqui ó, Vailonbrei, Lária e Janus Eu sei que esses daqui tão aqui perto, Nautar eu acho que é lá embaixo, mano Então, enfim, ó, Vailonbrei, Lária e Janus Aí, tá de boa, tá de boa Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Vailonbrei, Lária aqui e Janus Vailonbrei aqui, ó, Vailonbrei, Lária e Janus Nossa, tá um triângulo aqui, né? E Nautar é lá embaixo, muito longe Tá, vamos lá, então, né? Aqui no reino que é nosso amigo Tudo que tá dentro desse reino vermelhinho, mano Tá bem suave pra gente, velho Então, tipo, a gente tá bem seguro aqui Todo mundo é meu aliado Toda vez que vem algum inimigo me atacar Os caras me ajudam, né? E tal Enfim, tá aqui o torneio, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, galera Eu vou sair e vou salvar o jogo, tá? Eu vou salvar o jogo Isso porque, na verdade, eu não sei como é que vai ser o pique Talvez eu volte pra... Se eu fizer alguma cagada muito grande Pra tentar de novo, né? Não sei É um teste Primeiro torneio que eu vou fazer parte Nesse mod E esse mod a gente já sabe Que o negócio é louco Só pra mostrar pra vocês O meu cara tá nível 14 Ele não é tão bom de combate Eu tô começando a investir nele agora Em combate O foda é que ele tá com a saúde 9,53 Eu acho que essa saúde dele vai foder com ele Eu preciso dar um jeito de recuperar a minha vida, mano Será que não existe nenhum... Sei lá, médico ou algo do tipo? Não, eu vou até pesquisar sobre isso agora, inclusive Pois é É... não tem, não Acho que não tem médico Eu não lembro onde eu vi médico Eu acho que eu já vi médico no jogo Eu não lembro se era no mod Viking Conquest Eu acho que era na expansão Viking Conquest Pra falar a verdade Mas enfim, não temos médicos Realmente não existe isso Eu tenho que recuperar com o tempo Mas mesmo assim eu vou tentar participar do torneio, tá? Não tem problema Eu vou ver se minha vida recupera Eu não lembro, na verdade, ao certo, né? Se a minha vida recupera ao máximo Ou não Ele não recupera Tá, então minha vida continua baixa Ali vocês podem observar, né? O que, obviamente, não é nada muito legal Né? Obviamente, não é nada muito bacana Mas vamos lá Eu vou tentar Opa, matei um, hein? Acho que eu já vou pro próximo round Nossa senhora É, não dá Não dá Eu tentei ele defender o máximo possível Na hora que o cara abriu um pouco a defesa Eu fui pra atacar Mas meu cara é muito lento Mas de qualquer forma Eu passei pro próximo round Beleza É, lutar na próxima rodada Eu não vou apostar em mim Jamais, né? Vocês estão vendo que não dá pra apostar em mim Nem fodendo Tá, com o cavalo Fica um pouco mais fácil Na verdade Matar os caras Ui Boa Deu pra dar um Um daninho da hora Com o cavalo é bem mais fácil Você conseguir matar os caras Sem levar dano, né? Ai, mas Se ficar agarrado assim também Vai pro saco rapidinho Ai, meu cavalinho Ai, meu cavalinho Toma cuidado, mano Aqueles amarelinhos também Não são meus aliados, né? Nossa, acertei fudidamente Nossa, quase me fudi Ah, mano Eu tenho que matar alguém, galera Senão eu não vou pro próximo turno Próximo round Ah, não matei É, já era Mano, meu time matou todo mundo, véi É, eu não fui Mesmo se eu não tivesse Se eu tivesse sobrevido Não tivesse matado Eu não ia ir Tá, então, mano Na verdade eu preciso de melhorar Minha saúde, né? Antes de participar de algum torneio Isso é grande verdade Não vai ter como fazer muita coisa aqui Do jeito que eu tô De qualquer forma Eu vou vender aqui um monte de coisa, mano Eu tô com um monte de item aqui Que eu peguei no último episódio Que eu tava pegando renome, né? Item pra caramba E... Inclusive eu tenho que pegar também Nossa, olha Nossa senhora Tem uns Tem uns bagulhos muito loucos Eu tenho que pegar mais comida, mano Tem que pegar mais comida e tal E eu vou esperar agora Minha vida recuperar, tá? Pra gente participar do próximo torneio Acho que não vai rolar Mas a gente vai participar do torneio Do jeito que eu tô, não, né? Vamos fazer direito o negócio Nossa senhora Já lotou tudo aqui, mano É muito item pra vender, cara Eu vou ter que comprar Algumas comidas mesmo Já vou vir aqui já no mercado De bens Comprar uma manteiga aqui Famosa manteiga, né, mano? Umas uvas, uns queijos Uns trigos também Umas frutas É, isso é tudo muito bom Carne seca aí, ó Maravilha Isso tudo aumenta bastante A moral do povo Enfim, galera Eu vou esperar aqui um pouco então Certo? É... Pra minha vida recuperar Enquanto isso, obviamente Eu vou entrar em combate e tal Eu acho que não vai demorar tanto Porque meus compênios estão vivos Os doutores, ó Já tá recuperando já, né? É... Enfim Eu vou só matar bandido mesmo E tudo mais, né? Coisas habituais, né? Farmar Aquele famoso grind Ok, galera Seguinte Eu devo ter aqui ficado Uma, sei lá Uns 20 minutos Meia hora É... Matando bandido Fiquei matando bandido Meu cara realmente recuperou a vida Eu morri uma vez só em batalha Foram missões fáceis Eu fiz umas 3, 4 missões aqui em Sarlon Todas elas de matar bandido Enfim, né? Coisa do padrão E, cara Deu pra juntar um dinheiro muito foda O mais interessante foi isso, né? Eu juntei dinheiro pra caramba 16 mil Eu tô com um monte de coisa pra vender ainda E eu arrumei uma espada Muito louca Que é essa espada Larga do império Com bom balanço Ela é muito foda Muito melhor que a minha antiga E o alcance dela é muito bom A vontade dela é muito boa Peguei ela Eu tô usando ela agora Só isso que mudou mesmo Alguns companheiros meus Pegaram alguns equipamentos E tal Mas no geral foi isso A questão é que eu tenho bastante dinheiro E eu vou investir esse dinheiro, tá? Obviamente Eu vou tentar construir indústria e tal Aquele mesmo esquema que ele tava fazendo Inclusive eu usei Eu achei essa sabre estrangeira De duas mãos Cara, essa arma é muito louca Ela é muito forte É a arma com maior dano Que eu já vi, mano 50 de dano O alcance dela é muito grande O alcance dela é razoável Mas caramba, velho Que arma do caramba, fio Então eu fiquei abismado ali Com aquele bagulho E outra coisa, mano Eu tenho tanto queijo e pão aqui Que eu acho que não vou precisar De comprar comida Durante um século, cara Na moral É, os caras As missões que eu tava fazendo Que era de matar bandido Tipo, tudo dava comida Os caras dropavam comida Esses bagulhos Dropava cavalo Dropava uns itens até valiosos, mano Fiz dinheiro pra caramba Já vou vir até aqui no mestre da guilda de laria Vou perguntar o senhor Então, velho Eu tô querendo investir aqui O que você tem de bom? Vamos ver o que tem aqui de bom Então, o melhor investimento aqui É esse esquema aqui de veludo Certo? Produzir veludo Dá 10 mil o investimento E dá 582 denários por semana Muito bom, né? Eu vou gastar um bocado Bom dinheiro aqui nesse negócio 10 mil Mas tá ótimo Ainda sobra dinheiro demais Sobra 6 mil Sem contar que eu não vou precisar De gastar com comida Durante um bom tempo Tá tranquilaço E enfim, cara Outra coisa Eu preciso de achar aquele treinador Vocês lembram aquele treinador, mano? Aquele cara que a gente achou Um companion, né? Há um tempo atrás Era esse, cara Eu não lembro Um bom relacionamento com os Noldor Não, esse cara aqui É o cara dos Noldor, mano Mas eu tinha achado um treinador, velho E eu quero ver se eu consigo achar ele Pra recrutar ele, mano Um companion, é... Treinador Porque até agora Só o meu personagem Tem skill de instrução, né? Mas eu vou participar Do torneio de Hilaria Eu não sei por que motivo O torneio de Hilaria Voltou aqui pra essa cidade Aliás, o torneio... Isso acontece? Torneio duas vezes consecutivo Na mesma cidade? Pois é Porque esteve aqui E eu vou participar dele, tá? E agora eu tô com a vida bem cheia A gente já tá com uma arma melhor Apesar de que... Enfim Isso não faz diferença nenhuma Porque no... No torneio A gente usa as armas do torneio, né? Pra ficar igual E enfim, vamos lá Eu vou rezar muito Pra eu sair com bastante arma de uma mão Porque arma de duas mãos Lança, arco Isso estranho, mano Eu sou uma perdição Meu cara não sabe usar nada disso Mas vamos lá Foda aí Você não escolhe a arma que você vai usar Aí, ó Boa! Eu usei o machadinho Já comecei no machadinho Melhor opção Nossa Eu esqueci que o cara pode dar charge, né? Sou um cavalo Toma! Toma! Toma nas costinhas Toma! Toma! Acerta o cara, velho Opa! Quase, hein, fião? Oxe, eu tô tentando matar o cara Oxe, o que que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu Eu não entendi foi nada, velho Acho que eu não matei ninguém até agora Calma aí Agora fudeu Tá Porra! O que que aconteceu aqui, velho? Por que que eu fui atrás do cara de cavalo? É, mano Eu fiz merda Ah, eu matei um cara Na verdade eu consegui matar um ali Eu nem vi, mano Eu nem sei quem que eu matei Mas beleza Vamos pra próxima rodada Ó, com a arma de mamão de novo Sorte grande Tá, eu não vou focar nos caras de cavalo não, tá? Vou focar nesses caras aqui Merda! Foda esses cavaleiros É, a minha proficiência é bem melhor que a desse cara Ó, dá pra eu ir batendo sem Sem preocupação Merda Foda esses caras aqui, ó Merda Tô cercado Toma! Sai! Merda É, não dava, mano Ali você defende de um Os atrás pegam Matei um cara Não sei se foi o suficiente É, não foi É difícil, mano É difícil, galerinha É difícil, cara É bem complicado Inclusive eu vou vir aqui na arena E perguntar onde tá tendo mais torneio Eu vou participar, mano Entendeu? Vamos lá É na altar É lá no sul, né? A gente viu lá Bom que lá, agora pra mim Lá tá de boa, né? E outra coisa que eu vou fazer, mano Vou ver se eu consigo achar aquele treinador por aí Eu vou começar a pegar alguns voluntários aqui Nesse, nesse nosso paizinho aqui, né? Nosso não, né? Eu já tô falando como se fosse meu Nesse país vermelho Porque eu quero ver se a cavaleira deles realmente é muito boa, tá? Todo mundo falou, mano Cavaleiro dos vermelhos é muito bom E não sei o que e tal Inclusive o meu exército aqui não tá tão grande, né? Tá só com 41 soldados Mas esses 41 são bem treinados, tá? Eu já tô com 41 soldados bons Eita, porra Olha lá, que porra Merda, 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 merda Tá, consegui esconder Cara Malditos bandidos Nossa, só 5 de dano, mano Meu cara é um lixo de besta 4 de dano É melhor eu atacar eles assim, galera Do que Ir pro ataque Porque se eu for pro ataque Eu tenho certeza que Eles vão atirar no meu pé Eles... Aqui nesse mod Geralmente eles fazem isso, né? No jogo base eles não fazem isso Mas aqui eles costumam mirar no seu pé, mano E eles miram no seu pé E matam você, velho Porque o escudo não pega o pé, né? Nossa O bicho não morre não, mano Já tirei 50 mil de dano do cara 6 Moço O bicho não morre não O bom é que eles tão chegando perto Cês tão vendo? Com eles chegando perto de mim Aí fica fácil Tem que tomar cuidado Eu tô vendo que o dardo tá caindo Vou dar uma subida na mira Não tanto Mas eu preciso de dar uma subida na mira Boa! Um, mais um Bom que eu vou aumentando minha proficiência, né? Errei Tiro na cabeça Vem pro pai, otário Sim Tá, ok Ganha esse XPzinho Na verdade Esses demagogos nem dão tanto XP O interessante é só você não perder dinheiro mesmo Porque quando você perde pra esses caras Você perde dinheiro demais Mas enfim Vamos indo lá pro sul Certo? Mano, a minha relação Eita Alguém declarou guerra contra Sarlon Não foi esse Império do Sul, não, né? Foi? Não, quem foi? Foi o Norte? Alguém declarou guerra contra eles, mano Aff Foi os verdinhos, mano Puts E outra coisa Eles tão aliados com os azulzinhos, né? Tá, ok, tudo bem Bem, eu vou ter que tomar cuidado então, né? Porque o lado dos verdes Ele é um lugar que eu farmava bastante, né, mano? Com os vikings Mas enfim Agora vai ser meio complicado Olha os caras da Inquisição Vindo atrás de mim Loucaço aqui, velho Os caras pistola Inclusive, deixa eu vazar aqui um pouquinho Ahn Tá, vamos lá Essa região aqui Com certeza é uma região que tem bastante Gente do mal Tá ligado? Bastante bandido É, dá pra ver aí, né? A quantidade de gente que tem aqui Os caras é bandidão mesmo, mano Tá, vamos chegando Chegando, chegando Nossa, tem muito mesmo, velho Nossa senhora Vou começar a farmar aqui, mano Ah, velho Não tem mais, mano Putz, acabou, velho Caralho, mano Nova era torneios Putz, aí você me fode, cara Quebrou minhas pernas Cheguei aqui tarde demais É porque demora, né, mano A viagem Putz, o que a gente faz agora? Ah, vamos investir, né? Vamos investir, mano Sei lá Eu tenho seis mil e tantos de grana aqui ainda, mano Dá pra não investir, velho Vamos vim aqui no cara aqui Oi, mestre da guild Como é que você tá, mano? Suave, velho Vamos investir um bocado Tudo bem que eu não queria muito investir nesse cara aqui, né? Nesses Nesses árabes aqui Mas Eles podem declarar guerra, entendeu? Ah, não vou investir aqui não Prefiro investir nos vermelhinhos mesmo Que eu tenho uma relação um pouco mais Topperzeira, né? Nem fode... Ah, mano Os caras me acharam no meio do negócio, velho Nossa, eu pensei que esses caras iam me atacar Mas na verdade foi só uma missão aqui mesmo Que eu fracassei Que era de me apresentar os caras lá, né? Ah, outra coisa Verdade Eu tenho que achar o treinador Boa Eu tenho que recrutar o treinador, né? Não é achar o treinador Eu tenho que recrutar ele Eu vou fazer isso o mais possível Sir Holland Eu não sei se é esse cara, mano Enfim, galera Eu vou fazer isso Boa Agora o meu objetivo vai ser esse Até aparecer o próximo torneio Eu vou tentar ver se eu consigo achar esse treinador Porque, cara Eu tô precisando de treinar minhas tropas mais rápido, certo? Eu já tenho a lista das melhores tropas pra me construir O meu exército Eu já sei como é que eu vou fazer Porém Eu preciso, de fato De um treinador bom Eu não ainda não... Eu tenho nível baixo, tá? O nível do meu personagem ainda tá baixo Pra ser um bom treinador Então, né? Precisamos de melhorar isso aí Ok, galera Eu não consegui achar o cara Tá? O cara lá, o treinador Mas Aqui em Sarlan Eu achei um torneio Tá? Eu nem tava procurando torneio Eu achei o torneio aqui em Sarlan E, mano Tamo fudido Porque vocês viram que os verdinhos declararam guerra a esse reino A gente é o adversário deles Então a gente tá em guerra com os verdinhos E não só isso Os nórdicos aqui Os caras de Senderfall Também declararam guerra É, mano Os caras declararam guerra fudida aqui, velho Os caras tão sendo dizimados aqui dos dois lados, né? E o pior Nós não temos nenhum aliado O reino aqui não tem nenhum aliado de ninguém Então tá sozinho sendo encoxado aqui dos dois lados Vamos ver Provavelmente aqui a Vendor, né? Essas castelas aqui mais pro norte Tão em perigo, tá? Tão em perigo Mas, enfim, né? Eu vou participar desse torneio, então Tá em Sarlan De boa, suave Naquele naipe E eu não vou apostar em mim, mano Porque vocês viram, né? Não tem porquê eu apostar em mim mesmo Nossa Essa lança, mano Putz Na verdade, existe uma tática pra essa lança, tá? Pra você conseguir bem O negócio é você tacar os caras no Deixa eu ver aqui Ah, eu tenho um porrete Com barba secundária Mano, eu tenho um porrete Tá aí, ó Boa Vocês podem ver que eu sou o único do time amarelo Né? Então, o que que acontece, ó Eu posso matar qualquer um Ó, 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 ó Merda Agora eu vou ter que matar no porrete mesmo Toma Toma, porretada Vem pro pau Toma, porretada Nossa senhora Nossa, filho da mãe Filho da mãe Ah Que isso, mano É luta do homem das cavernas, mano É taclava Ah, meu Deus, mano Tá ok, tudo bem Ah, mano Que porra é essa, véi? Meu Deus do céu Tá, vamos ver aqui, ó É... Tá tendo... Ah, ó, tá tendo torneio em valor break Não tem como E says E iscomen Iscomen Será? Aquele bagulho lá Mas eu acho que lá Deixa eu ver onde tá Ah, aqui, ó Ah Ah Tá, vamos vir pra cá então, né? Vamos vir pra cá então Bem Ok, eu vou vendo essas regiões ali Porque aquelas regiões ali São regiões que eu não olhei Pra ver se o cara tá lá, né? O treinador E outra coisa, galera Eu peguei bastante soldado Bastante recruta de Sarlan Pra ver se eu consigo, né? Pegar a cavalaria deles, ok? Ver se eu consigo finalmente Pegar a cavalaria deles Que parece muito boa Muito boa Vamos dar uma olhada aqui Por favor, cara Você tá aqui? Não, ele não tá aqui, não Já dá pra ver logo de cara Tem a Riva aqui Olá, senhora Como é que você tá? Não, eu não vou pegar você, não Ah Realmente, não tem ninguém aqui Olha pra você ver que coisa boa Mas tem o torneio Vamos lá de novo, galera A gente não desiste nunca Nossa Eu tenho um arco E uma clava Na moral, véi É triste, viu? A minha situação é triste Mano, uma fodendo clava, véi Caralho, não, mano Por que os caras me dão Uma porra da clava, véi? Que porra é essa? Bagulho de madeira, mano Nossa Toma Toma clavada Esse aqui já é meu Esse aqui é meu Esse é meu Filho da mãe Agora você é meu Ha, ha, ha Falei Que seu merda Nossa, senhor Pior que tem um cara Vindo atrás de mim ali Nossa, esse cara tem espada, véi Pus Cara, tem um cara lá na frente Cês tão vendo? Tem um cara atrás de mim Nossa, errei Merda É Matei um Acho que eu passo pro próximo turno Tá, eu acho Eu acho Aí, boa Negócio é passar Aí, finalmente consegui uma espada, meu Nossa Só toma cuidado aqui Porque estamos com um arqueiro E pelo jeito o cara é bom Tomara que não venha ninguém em cima de mim, por favor Deixa eu só matar o cara aqui, por favor Caramba Aí, boa Consegui Nossa, ainda bem que ninguém vem em cima de mim, véi Tá Geralmente cara assim, ó Nossa Fudeu Tá Aí, ó O cara no chão é a melhor opção pra quem tá cavado Boa Deu uma arrebentada Esse é meu, mano Sai, sai, fi Esse aqui é meu, parceiro Quer roubar minha kill Oxi Aí, peguei Aí, boa Ó, matei três, hein Cara, mas que porra Os caras não clavam, mano Clavam? Quanto você tem, mano Clavam é muito ruim, cara Nossa Tá Aqui eu vou tentar pegar os caras na lança de impacto Aqui, ó O esquema é o seguinte Ir pra longe Merda Meu Deus Virou uma bagunça Não me segue não, porra Alô, ó Já sei Meu alvo é aquilo ali, ó Pip, pip, pip Não, cavalinho Sai da minha frente Ah, mano O cavalo enfiou na minha frente Cês viram, mano Filho da mãe, cara Merda Pior que agora Sai daqui, porra Alô, alô, alô Achei Achei o alvo e vai Nossa Que bosta Pegou porra nenhuma Nossa Puta merda Mas é Mano, meu cara também é horrível de lança de impacto Boa Matei Ah, velho Matei só um Acho que eu vou ser desclassificado O resto matou mais Ah, matei Oh, fui classificado Que bom Ah, mano Clava de novo, velho Clava e lança, mano Entre clava e lança Eu prefiro usar a clava Tá louco Lança é muito ruim, cara Tipo assim Se acertar até que dá um dano da hora Tá ligado O problema é acertar Filho da mãe Ai, matei um, hein Acho que eu fui Acho que eu fui classificado Boa Mano, tô indo bem, cara Tá, agora é lança de impacto Cuidado aqui Ó, já vou no outro cara Sai da minha frente Caramba, fi Agora sim deu certo Subiu três Minha proficiência Ah, merda Merda, merda Errei Ah, mano Vou pegar ele na clava mesmo Já matei um cara Nossa Nossa senhora Deu muito dano Que isso Meu cavalinho Você tá muito supimpa É, o cara defendeu, hein Será que essa é a última? Não sei Mano, se eu conseguir Tocar esse cara no chão Eu vou ter uma vantagem absurda Então eu vou tentar matar O cavalo dele Tá ligado? Foda-se o cara Pegar o cavalo dele O cavalo dele não tem defesa Só tomar cuidado com o meu Também Boa Ha, ha, ha Menininho O negócio agora é só Tomar cuidado pra ele E não me derrubar do cavalo Na verdade O ideal vai ser Eu Eu tenho que preparar o ataque Mais em cima dele Porque ele não tem como revidar Ou então eu tenho que pegar ele na lança Dá pra fazer isso também Já que eu tô com o cavalo Eu consigo ficar tendo mobilidade boa Merda Tomar cuidado Meu cara é horrível na lança Mas ainda dá pra fazer alguma coisa Será que esse aqui vai ser o primeiro torneio que eu vou ganhar? Eita Ele tem arco Eu não sabia Merda Maldito Eu não sabia que ele tinha um arco Cara Ah Eu acho que esse era o último nível Cara Você é a única pessoa invicta hoje O escorpião assassino Ah, eu acho que foi ele mesmo Filho da mãe Olha pra você ver Ah, mas foi bem Pelo menos a gente foi bem Ah, mano Queria ter ganho Tá bem, galera Pra apostar em você mesmo Você tem que ter uma condição muito boa Porque os caras são difíceis É mais difícil do que o normal Tá ligado? É mais difícil do que o jogo padrão Muito mais difícil Então tipo assim Não dá pra só eu ir lá Vamos apostar tudo Fazer fortuna É difícil, cara É difícil É muito difícil Mas enfim Vamos até também nessa aí E o bom também é que Querendo ou não Você ganha muito XP Você ganha XP Você ganha bastante proficiência e tal Principalmente nas armas Que você não costuma usar Porque você é obrigado a usar Vocês viram ali, mano Lança de impacto Cada uma que acertava Eu ganho e aumentava 3 Minha proficiência, né Querendo ou não Isso ajuda bastante Pra você equilibrar as habilidades E você conseguir pelo menos Usar um pouco de cada coisa, né É... Vira e mexe é necessário Você saber Mas enfim Eu vou encerrar a gente por aqui então Certo? Próximo episódio Vamos ver o que a gente vai fazer Provavelmente eu já vou começar Já a pegar um pouco mais pesado Na independência nossa, tá? Provavelmente eu não vou renovar O meu contrato de mercenário Assim que ele acabar, tá? Eu renomei Nesse vídeo aqui eu não gravei Porque tava no meio do corte Mas eu renovei É... Já na próxima renovada Eu não vou fazer, tá? Porque eu vou tentar ver Se eu conseguir ganhar bastante dinheiro Com a indústria É... Aí nesse caso Vai ser interessante eu ser independente Já que quando você tá Em mercenário com alguém Por exemplo Eu não... Esse cara aqui tá em guerra com esse Eu não consigo receber Da minha indústria Que eu construí aqui, né Então é mais tranquilo Ficar independente E... Já começar a avaliar O império que eu vou atacar Eu vou... Tô sendo bem sincero Aqui pra vocês, mano Eu acho que o império Mais de boa De eu atacar Vai ser os árabes, tá? Se eu quiser realmente Fazer um inimigo Eu tô vendo que os árabes São os mais fracos, tá? Até o momento aqui Até pelo que eu tava lendo aqui, né Nas unidades mais fortes Os... 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 Os árabes não se destacam em nada, né Pelo jeito eles são bem medianos Então, enfim É... Provavelmente eu vou Focar nesse lado Inclusive se vocês tiverem dicas Consistivas aí Sugestões Deixem nos comentários, tá? Então é isso aí Se você gostou Deixe seu like, tá? Se inscreve no canal Divulga seus amigos Que ajuda demais aqui no canal também E aí seus inscritos Muito obrigado a todos Para os meus queridos Fui!